Essa daqui é da etnia Ingaricó. Agradecer primeiro a Deus, nós, por que tudo isso aconteceu. E daqui a pouco nós vamos mostrar que muitas empresas estão buscando alternativas para superar a crise causada pela pandemia. A primeira recomendação é o cuidado durante o preparo de alimentos. Então as panelas devem estar com todos os seus tábios e alças virados para dentro. A primeira recomendação é o cuidado durante o preparo de alimentos. Então as panelas devem estar com todos os seus tábios e alças virados para dentro. Então as panelas devem estar com todos os seus tábios e alças virados para dentro.